E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, um dia longo e muitas pessoas vão ver em horários diferentes e até datas diferentes. Estamos aqui, graças a Deus, conseguimos vencer o 2020, um ano que difícil, muitos problemas de saúde, muita canalice por parte dos nossos líderes, oprimindo o povo, se aproveitando da situação para fazer o que eles melhor sabem fazer, que é desviar o dinheiro, que seria muito útil para cuidar do povo, para desviar para seus próprios projetos. Mas pela graça de Deus e misericórdia conseguimos passar o ano, e agora estamos começando um novo ano. Nesse ano temos que manter o foco, temos que manter a esperança, porque Deus nos ama incondicionalmente, tanto é que mandou o Seu Filho para morrer por nós. E nós temos que crer, temos que manter essa esperança viva dentro de nós, para que possamos passar todo esse novo ano, e mesmo que aconteçam as dificuldades, a gente se manter firme e seguir no nosso foco. Não nos deixar bater pelas circunstâncias e permanecermos firmes, porque é isso que Deus espera de nós. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer a diferença, e estar sempre com a palavra boa na boca para animar aqueles que estão desanimados. E a palavra de Deus é a que nos reanima, todo dia a gente tem nosso momento com Deus, aprender lendo a sua palavra, porque aqui tem as promessas de vida, aqui tem o que nos mantém firmes no nosso foco. E eu vou ler aqui o primeiro capítulo do Evangelho de João, eu gosto muito desse livro que ele já começa falando, no princípio era o verbo, que é a palavra, a palavra que desde o princípio da criação do mundo, Jesus já existia, já estava com Deus, já era plano de Deus, para nós, para a nossa vida, para nos dar uma salvação, para nos dar esperança. Desde o começo, Deus já sabe de tudo, Deus sabe de tudo, já planejou tudo, já criou tudo. Embora muitos duvidem, acho que foi, que é historinha, livro de historinha, não. A Bíblia é um livro muito real, o Velho Testamento, que tem as partes históricas dos acontecimentos com o povo de Israel, isso tudo é história viva, assim como no Brasil nós temos nossos livros de história, nós acreditamos nos nossos livros lá de história, das que veio Pedro Álvaro Cabral, com Caravelas, aquele todo começo, assim também, no povo de Israel, esses livros existem, são livros históricos, e quanto mais a ciência pesquisa, mais comprova a veracidade dos fatos. E o Velho Testamento está lá, para nos dar muita referência, de como Deus age a favor do seu povo, e também como Deus corrige o seu povo. Mas, aquela parte se cumpriu com a chegada de Jesus à terra, com o nascimento de Jesus, como ele mesmo fala, que ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. E tudo se cumpriu, tintim por tintim, como através dos profetas tinha sido profetizado a vinda dele, como seria, tudo isso aconteceu. E o Novo Testamento começa a partir da morte de Jesus. Na Bíblia, nos livros, começa com o Evangelho de Mateus. Tem os quatro evangelhos, eu vou começar a ler o quarto, que é o de João. Depois de João, começa o ato dos apóstolos, é quando tem lá no dia de Pentecoste, da festa de Pentecoste, que tem a descida do Espírito Santo. Daí para frente, quando Jesus disse que está consumado, daí começou, ele cumpriu tudo que tinha sido profetizado anteriormente. E daí começa uma nova aliança de Deus com nós, com o seu povo, que somos nós, que na verdade não é mais só o Israel, o que nasceu na terra de Israel. É todo aquele que crê no seu filho. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E aí é onde entra a graça sobre nossa vida, que é uma coisa muito difícil de se entender, porque a gente é acostumado, e até o povo de Israel é acostumado, a pagar para ter as coisas. E Deus simplesmente nos amou. Como diz no Evangelho, até nesse Evangelho, no capítulo 3, que fala, no 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigento para morrer por nós. E todo aquele que nele crê não pereça, tem a vida eterna. Isso é muito difícil de se compreender. E ano após ano, o ser humano vai desvirtuando a palavra de Deus e querem dar um jeito de pagar pela graça, pelo amor de Deus, como se fosse através de nossas forças, de nossa obra, a nossa salvação. Porque isso é totalmente contrário ao que Deus fez e ao que Deus ensina na palavra. Mas esse é o ser humano, né? Ele vai cada dia piorando em seus delitos. Então, mas vou dar a leitura. Tem 51 versículos. Eu queria só dar essa explicaçãozinha no começo, para que você entenda de como é o amor de Deus. Porque tem hora que é inacreditável, mas é assim. E o que Ele quer de nós? Nossa vida, nossa separação, nossa santidade, nossa regeneração. Esse é o sacrifício que Ele cobra de nós. Esse é o principal. Amar o próximo como a nós mesmos e nosso Deus acima de qualquer coisa. É isso. Alguma coisa que queiram acrescentar a Cristo, a cruz de Cristo, que está fora da vontade de Deus, é a heresia. Isso é... Outro dia a gente aprofunda mais nisso. Vamos lá. Evangelho de João, né? Capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso tudo é que está falando de Jesus. Não era o verbo, e o verbo é o verbo, e o verbo é o verbo, e a luz esplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Esse João é o João Batista. Não era Ele a luz, mas para que Ele testificasse da luz. Essa luz é Jesus. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo, Este era aquele quem eu dizia, O que vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós também, da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar assim, Quem és tu? Os judeus, na época, estavam achando, porque João estava lá pregando e profetizando e batizando, que ele já era o Cristo. Aí mandaram perguntar a ele, Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és? És tu Elias? E disse, não, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que nós demos a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de tu mesmo? Aí ele disse, Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Porque no livro de Isaías, no Velho Testamento, ele já profetizava a respeito de João Batista, falando que ele ia ter uma pessoa no caminho, no deserto, pregando. No deserto era na terra deles lá, pregando, endireitai o caminho do Senhor. Então o profeta Isaías profetizava a respeito de João Batista, e João Batista respondeu, Eu sou aquele que o profeta falava, há séculos antes, que endireitai o caminho do Senhor. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, os caras que foram perguntar a ele. Foram enviados pelos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram-lhe, Perguntaram-lhe e disseram-lhe, então por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo, Eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno, nem de desatar a correia da alparca. Não é digno nem de desatar a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha se aproximando e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse. Sobre aquele que vire descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, João viu Jesus se aproximando e teve a visão, porque Deus falava com João Batista para ele fazer a pregação e o batismo e profetizar acerca de Jesus. E quando João Batista viu Jesus, ele testificou, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Passado um dia, depois que ele falou, esse é o Filho de Deus. Aí no dia seguinte, João estava outra vez ali, no Rio Jordão batizando, e dois de seus discípulos, estava João Batista com dois discípulos. E vendo passar Jesus, disse, Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, O que buscais? E eles disseram, Rabi, aqui estão parênteses, Rabi, traduzindo quer dizer mestre. Tipo, mestre, onde moras? Ele lhes disse, Vim de ver, foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a ser Simão, e disse-lhe, Achamos o Messias, o que traduzindo é o Cristo. E o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe, e disse-lhe, Segue-me. E Felipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Até nesse tempo já tinha preconceito de cidades, tipo, cidades vizinhas, ah, fulano é de tal cidade, fulano é de tal cidade, aí já soltou uma graça aqui. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, e disse dele, Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Jesus respondendo, respondeu e disse-lhe, Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, Por que te disse que te vi debaixo da figueira, tu crees? Coisas maiores do que essas, maiores do que essas, verais. E disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Amém. Esse evangelho de João já começa da parte que Jesus, com João Batista, é batizado e começa realmente o ministério de Jesus. Que a contagem começa daí, mais ou menos daí, em média, três anos e meio. Aí daí pra frente começa Jesus andar por toda aquela região fazendo milagres. Mas isso vai ficar pro outro capítulo. Esse capítulo é longo e tem essa introdução pra falar. Mas o principal é que ele se fez carne e habitou no meio de nós e fez tudo aquilo por amor de nós. O amor de Deus representado através do seu filho. Pra nos dar uma nova vida, uma nova esperança. Então que esse novo ano que acabou de começar, pra muitos ainda só vai começar segunda-feira, né? Que eu sei que é o costume do feriadão aí do Brasil. A pessoa só dizer que o ano começa, quando começa a trabalhar. E alguns vêm falar que depois do carnaval. Mas esse ano é um ano diferente. A gente tem que começar do começo, literalmente. Dia após dia. Não descansar, não perder nossa fé. Não simplesmente focar nas coisas desse mundo, mas focar no que Deus tem pra nós. Porque a gente vai passar muita dificuldade. Vamos ter nossas alegrias. A vida é assim, pra todos. Como falou, só nasceu pra todos. Todos prosperam, todos se abatem. O justo e o injusto, como fala na Bíblia. Mas Deus vai estar sempre perto daquele que o busca. Ele nunca vai, de maneira nenhuma, ele vai rejeitar aquele que quebranta seu coração diante dele. Isso tá escrito na palavra. Um coração quebrantado, ele não rejeita. Então, é tempo de nos achegarmos de verdade a Deus. Não só como amuleto da sorte, mas como a vida. Como a vida que ele nos deu. Consciente de que tudo que somos, tudo que temos, vem dele. Até as coisas mais simples. E a coisa principal, que eu sempre, eu tenho muito isso como um... Quando eu vejo que as coisas estão ruins assim, eu penso, não, mas graças a Deus que eu tô respirando. Né? A gente nem lembra que tá respirando. É tão natural isso. E a gente tem abundância pra respirar. E com tudo isso que falou, um dos pontos principais dessa doença aqui, dessa praga criada pela mão de gente ruim, humana, é atingir a respiração. Aí quem chega nesse estágio dificilmente sai. Aí é que a gente vê a importância, né? Que a gente tem que tá cuidando, se cuidando, se prevenindo, pra gente ter uma coisa tão simples que é respirar. Né? Quem fica, né? Sem respirar. Às vezes tem gente que tem fôlego, passa um minuto embaixo d'água, dois, três. Mas tem gente que não tem. Tem gente que passa dez segundos com o nariz tapado e já... Já sente mal, né? Então é uma coisa tão simples que Deus nos dá todo dia, o dia todo, o suficiente pra nós manter vivos. O fôlego de vida. E muita gente acorda, dorme, acorda, dorme, não tem capacidade de ser grato por isso. Então vamos ser gratos a Deus pelas mínimas coisas. Quando a gente é fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. É assim que funciona. Tá bom? Deus abençoe. Tenha um excelente dia. E que Deus abençoe todo esse nosso ano. E a gente se achegue a Ele pra Ele poder... A gente sentir que Ele tá bem pertinho de nós. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.